A paz do Senhor, passando para estar plantando uma sementinha no seu coração, desde já, já peço, deixe o seu like, aperte no sininho das notificações e se gostar, compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. A palavra que eu deixo para vocês nesse dia de hoje se encontra em João 6, é a alimentação dos 5 mil, conta a Bíblia, que grande era o número de pessoas que acompanhavam Jesus. Agora Jesus, ele sobe para o monte, juntamente com os seus discípulos e quando ele olha, era grande o número de pessoas que o acompanhava. Jesus fala a Felipe, onde compramos pão para alimentar essa multidão? A Bíblia conta que Jesus fala assim para provar Felipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Então Felipe fala, 800 gramas de prata não seria capaz para saciar essa grande multidão. Mas André fala a Jesus, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes e André agora leva, né, esse 5 pães e 2 peixes a Jesus. E Jesus manda que os discípulos falem para aquela multidão se assentarem, né? E Jesus, abençoando aqueles pães e aqueles peixes, ele faz agora o milagre da multiplicação. E Jesus entrega os pães e os peixes aos discípulos e os discípulos à multidão. Aquela grande multidão foi alimentada simplesmente com 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia conta que ainda sobrou, né? Jesus fala, recolhe tudo para que não se perca nada. E quando eles recolheram, ainda sobraram, né, 12 cestos. A Bíblia vai nos contar que a multidão era de 5 mil homens. Assim, meus amigos, como lá atrás a gente viu no passado quando Moisés estava no deserto, né? A Bíblia vai nos contar que Jesus estava com aquela multidão em um lugar deserto. E no passado, quando Moisés estava no deserto, Deus fez cair maná do céu para alimentar aquele povo. E aquele povo, eles não passaram, né, fome no deserto, porque durante aquele período que foram de 40 anos, caiu todos os dias o maná para que aquele povo pudesse se alimentar. E agora, nessa passagem, a gente está vendo essa multidão que se encontra em um lugar deserto. E Jesus, ele vai alimentar essa multidão. Em outras passagens, a gente vai ver em Marcos, né, em Lucas, que fala assim, que o Senhor, ele olhou para aquela multidão e ele teve compaixão. Porque se eles despedissem aquela multidão para voltar para suas casas, né, sem se alimentar, talvez alguns não chegariam, né, com vida. Porque eles estavam no lugar deserto e já tinham se afastado, né, das suas casas. Que tudo que eles faziam naquela época, eram andando, né, e já tinham muitos dias que eles tinham se afastado de suas casas. E aí, Jesus, com apenas cinco pães e dois peixes, alimenta essa multidão. O que que eu tenho para trazer, meus amigos, com essa história para a vida de cada um de vocês nesse dia de hoje? Qual a dificuldade que você está atravessando nesse dia de hoje? Entrega essa dificuldade na mão do nosso Deus, né? E tendo fé, você tenha certeza que ele também, assim como fez, né, no deserto, fazendo essa multiplicação, ele também vai estar fazendo esse milagre da multiplicação na minha e na sua vida. Que nesse dia de hoje, você possa começar o que você tem na sua mão. Às vezes achamos, meus amigos, que o que temos na mão é tão pouco, mas quando colocamos na mão do nosso Deus, ele faz o milagre da multiplicação. O que são dois pães e dois peixes? Para alimentar uma multidão de cinco mil homens, o mestre, o que ele fez, meus amigos, talvez o que está faltando na minha e na sua mão é um pouquinho de fé, um pouquinho de confiança no nosso Deus, que é um Deus que tudo pode, que é um Deus que tudo pode fazer. Muitas são as dificuldades que enfrentamos, mas não podemos ficar parados. Temos que prosseguir lutando e confiando que tudo vai dar certo na minha e na sua vida. São muitas aquelas pessoas que se encontram, né, em um estado depressivo. Essas pessoas faltam a fé, essas pessoas faltam a esperança. Muitas das vezes elas não têm vontade para viver, porque muitas foram as dificuldades que atravessaram, né, em pessoas, meus amigos, que muitas das vezes tudo que vai fazer ele está errado. O inimigo, ele se levanta para pôr dificuldade na minha e na sua vida. E se a gente não estiver com nossos pés, internado na rocha do que é Jesus Cristo, desanimamos e desistimos. Mas hoje eu venho trazer para vocês, através dessa milagre, não desistir. Confia no Senhor, entrega os seus projetos e os seus planos na mão do Senhor. E com certeza, ele fará o milagre da multiplicação. Fiquem com essa palavra, meus amigos, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. E aí E aí